Quando a duplicação das BRs à travessia urbana de Santa Maria começou em 2014, a previsão era que mais de 200 imóveis e pedaços de terrenos tivessem de ser desapropriados para dar lugar à obra. Porém, o DENIT conseguiu alterar o traçado da duplicação e livrar cerca de 150 imóveis, que não serão mais atingidos pela construção. Ao todo, haverá 53 desapropriações, sendo que boa parte delas perto do viaduto da Santa Marta, onde 16 casas serão retiradas. Em março, os moradores terão audiência na Justiça e receberão um valor para comprar um imóvel em outro local. Os moradores reclamam que não têm sido informados do andamento dessas tratativas. Há quanto tempo o senhor mora aqui? E o que foi dito para vocês em relação à obra da travessia urbana e à casa de vocês? Faz uns 20 anos, mais ou menos, que a gente reside aqui. E eles vieram aqui, fizeram os cadastros conosco, e nos prometeram de nos dar outra alocação, o qual nós estamos esperando todos os dias que passam. E a nossa intenção é realmente sair daqui, conforme eles nos fizeram a proposta, nos darmos a colocação, que não vão nos deixar desamparados em pontas algumas. e nós temos, principalmente eu, que a minha casa é bastante danificada, umas fristas que foram feitas através do rolo, e está chovendo bastante, e eles mesmos falaram para nós que não era bom nos arrumar, porque vão gastar um dinheiro, que depois vai ser desmanchado da casa, então vai ser um dinheiro perdido. E nós temos ansiosos para que chegue esse dia, de nós nos colocarmos em outra localidade, para que nós venhamos ficar mais amparados um pouco.